E aí moçada, oito, acho que tem um negócio aqui Mato Grosso do Sul, velho Vinte Presidente, Pitácio Ibataguaçu Olha o cheiro de água, velho Galera Olha a quantidade de Olha o capacete do nosso amigo Isso aqui foi um trecho de quatro carinhas E aí moçada, oito, acho que tem um negócio aqui no meio Cuidado aí, acho que tem alguma coisa no meio do caminho aqui, velho E aí moçada Sabe a gente, tá? Não? Mato Grosso do Sul, velho Olha onde eu trouxe o brother agora Pra gente pernortar aqui na Mato Grosso do Sul, mano A gente vai dormir em Bataguaçu Isso aí Manhã acordar bem cedo O dia vai ser lindo Tamo cruzando aqui a ponte Entre Presidente, Pitácio E Bataguaçu Não dá pra chorar nada Mas é um marzão De água doce aqui dos seus dois lados Que não dá pra ver, infelizmente Mas amanhã vocês vão ver Como é top esse lugar aqui Isso aí moçada Olha o cheiro de água, velho Vocês tem que vir aqui pra sentir isso, velho Isso aí Até amanhã Galera Olha a quantidade de Bichinhos No Acho que tem até na câmera Tem na câmera Olha o capacete do nosso amigo Isso aqui foi um trecho de 4km, né? Sei lá, 5km Olha a gente de louco Já juntei, não precisa nem mais nada Olha isso, galera Sensacional, né? Aí, olha aí Você perdeu, ó Cafézinho Dá uma nervosa Seu obrigado com medo por dois, né? Bom dia, moçada Saindo aqui do hotel Que a gente ficou Eu e o brother Só que o brother já teve que ir embora Infelizmente Ele tinha compromisso Então ele tinha que chegar mais cedo E eu fiquei aqui Pra fazer umas filmagens de drone Então Quer ver essas filmagens animal Que ficou? Se inscreve no canal aí Acessa ele Que você vai ver as imagens lindas Que eu fiz E ainda vou fazer Caramba Onde que eu saio aqui agora? Acho que é pra cá Aqui do Mato Grosso do Sul Do Rio Paraná Esse rio que parece um marzão Sem fim Opa Gata Esse não vai, né? Enfim Saindo aqui agora De Bataguaçu Essa cidade linda Maravilhosa Que mais uma vez Me recepciona Muito bem Amo Bataguaçu E agora Vamos retornar novamente Para São Paulo City Um dia maravilhoso Tá meio friozinho aqui Acredite se quiser Mas o sol já tá nascendo com tudo Já já vai esquentar de uma vez E eu vou levar vocês agora Na divisa aqui Entre Mato Grosso do Sul São Paulo Todo lado do Mato Grosso do Sul E vou fazer umas filmagens Lindas e maravilhosas Aqui pra vocês verem Do grandioso Rio Paraná Esse rio que parece um mar Velho Tão gigantesco que ele é Tão grandioso São Doze quilômetros de extensão Contando com a ponte E o aterro E o que mais surpreende Nesse rio, moçada Cara Além da paisagem linda Maravilhosa Que vocês vão ver Vou até ligar a outra câmera Aqui As imagens lindas e maravilhosas Que vocês vão ver É... Infelizmente a GoPro Não vai passar isso pra vocês Né? Mas assim O ar O cheiro do ar Cheiro de rio É uma coisa assim Fantástica velho Que não... Você tem que tá aqui Pra você sentir isso Tão poderoso que ele é Aí ele aí começando Olha lá galera Olha que dia lindo Dia maravilhoso Topzera demais Olha isso Olha Olha que coisa maravilhosa Aqui do lado Mato Grosso do Sul Olha o pessoal lá Já pescando Só que curte uma pescaria Aqui é o lugar Olha isso Olha aí galera Cara Que coisa mais linda E olha De novo Isso aqui não é mar não Isso aqui é rio É rio viu É um rio de água doce É lógico Rio de água salgada Não existe né Curte aí galera Esquece de inscrever no canal Olha isso velho Olha Que paisagem velho Isso é louco Bonito demais Bom dia Lindo demais aqui galera Olha lá Olha Que coisa maravilhosa velho Não tem palavras Pra descrever isso aqui Não tem palavras mesmo De quão lindo é isso aqui velho Então Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto